Ho 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 ai Ho 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 vai Dab 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 como é o palito da birimbau Sabe como é, dragão, megatron do mal É só lança na mão, checa no pau Vai, lança na mão, checa no pau Eita novinha, tu dança, dá um esculache Eita novinha, tu dança, dá um esculache Vem cá, vem embaixo Vem cá, vem embaixo, vai Vem cá, vem embaixo Vem cá, vem embaixo Tá de nave do ano, que nós é colombiano Tá de nave do ano, que nós é colombiano Senta pros colombiano, rica pros colombiano Sapa os colombiano, que eu te toco o pano Senta pros colombiano, que eu não te bota no pano Meu bicho não é bobo, e não falha na missão Se brotar com a nossa tropa, vai tomar catucatão Se brotar com os lacosteiros, vai tomar catucatão Tá da mídia, de copal na mão Nossa tropa é forte, tá de copal na mão Se brotar no Megatron, tu vai tomar catucatão Fica aí na base Toma sua catucatão Toma sua catucatão Catucatão, então Toma sua catucat Catucat, catucat, catucat Aí então, toma sua catucatão Toma sua catucatão Toma sua catucatão Aí, vai for no lance, ele já tá perto do sexo Aí, não tem jeito Quem vai fora transa, não tem como Se ela sabe o que é lance, ela sabe o que é sexo Se ela for no baile, vai for no lance, ela sabe o que é transa Esse é o DJ Beno do M.M. Ho, ho, ho Ho, ho, ho O DJ Beno do M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.